Bom dia! Galera, são 6h15 da manhã. 6h15. Tô falando bem baixinho porque todo mundo tá dormindo ainda. Eu tô tomando café. Previndinho. Eu fiz uma banana amassada com canela e aveia. Oito e dois da manhã e eu já deixei minha roupa separada e agora vou tomar banho porque, né, tem que sair daqui a pouco. Já vou... O negócio começava às nove, mas às nove até às dez é pra galera chegar. Aí eu falei, foda-se, vou chegar às dez. Então é isso, gente. Eu vou chegar às dez e tudo certo. Essa é a famosa entrada da UFSC, galera. Diga oi para o meu vlog. Galera, chegamos na UFSC, esse momento tão esperado. Meu Deus do meu coração. Parece o primeiro dia de aula. Mas é o primeiro dia de aula. É o primeiro dia de aula presencial. Parece o primeiro dia. Ai, gente, mas é o primeiro dia que a gente tá pisando aqui. É, Lorena. De novo. Gente, eu não sei reagir a vlog. Não sei como é que é a gente... Ah, não. A gente só fala assim, o que vem na cabeça e tal. Você fala o que vem na cabeça e o vídeo vai ser... Cara, hoje vai ter turn. A gente vai ter turn, vai ter coisinha. Vai ser legal de filmar. Ah, sim. Aí vou mostrar tudo pra vocês. Porque eu não conheço nada do Rô. Perdida, perdidinha. A Lorena vai ser a minha guia de hoje. Que também é uma pessoa perdida. Não sei muito não, mas vamos. Mas vai dar tudo certo. Fé que vai dar tudo certo. A gente tem que pegar a nossa carteirinha do Rô. Eu fui lá, tava uma fila desgraçada. Falei, não vou não. Mas tava uma fila tão grande que eu falei, não, vou sofrer junto com a Calori. Vamos. Não, e a gente agendou, eu botei uma e-mail também. Então, tipo, é tranquilo. Ah, é. Olha, gente, esse bebedouro aqui, moderno. Meu nome é Ivan, eu tenho 21 anos, eu sou de Araguá. E eu sou muito nesse prazer, como é o meu preferido, mas eu gosto muito de buscar face, Akira, Persona e Perlundi Pra Matar. E, sei lá, subiu em último... Hora do tú, galera. O Titi dá um aí pro vlog. Pra quem? Pro vlog. Oi, gente. Essa é a Valentina, gente. A mais divertida. E agora nós vamos para o tú, foi separado em dois grupos e... Bora. E saímos andando pela UFSC, conhecendo um pouco mais. Essa é a Biblioteca Universitária, onde a galera vai pra estudar. Esse é um templo usado por todas as religiões. É bem legal, gente. E vários, vários, vários prédios. É uma cidade real. Quando tem manifestação, vocês vão ver. A gente entra, a gente fica lá ocupando e tudo mais. Já dormi dois dias aqui dentro. E aí tem a Reitoria 2, que é lá, num prédio lá fora da rua. Também aqui nos arredores. Só que ela é, tipo, pra questões de matéria. Tem muita área verde de verdade, pessoal. Pode garantir que tem. Música Tá sempre aberto, né? Tá sempre aberto. Inclusive serve como depósito pra algumas coisas. Serve como pontos de encontro. Serve... Tem peixinha que rola aí dentro também. O pessoal vê filme, dá pra... Mas também é. Não posso escrever hoje e não falo. Hoje eu não falo. Quando me autorizarem, eu vou escrever. Bem grossa, viu? Essa daqui. Gente, que legal, adorei. Gente, mas é legal de gravar coisa aqui, né? Que é o labirinto. Nossa, já é muito grande. É de moca. Com café. É que ela não gosta. Não, amiga. Acorda, elas precisam tomar café. Vamos. Mas, se vocês não conseguirem realmente, a gente vai ter uma reunião no dia 5 de maio. A gente ainda não tem horário, nem local definido. Mas estaremos atualizando no Instagram, arroba café.fitacleta. E vocês podem nos seguir. E... É isso. Obrigada. A gente veio te falar pra vocês sobre o centro acadêmico. Olha onde a Lorene fez eu passar. Nos escrombros. Nos escrombros. Escrom... Escombros. É escombros? Aí a gente não sai. Não faço ideia, gente. Comenta aqui embaixo. É escrom... Escombros. Escombros, eu acho que é. Nossa, bugou muito a minha cabeça. Escombros. Ai, meu Deus. Comenta aqui. Ajuda nós. Não, não. A gente compartilha o mesmo neurônio. A gente não tá conseguindo pensar. Ai, hoje teve só a explicação ali. Minha cabeça já foi, já. É que a gente tá com fome. A gente precisa se alimentar. Porque eu necessito. Essa é a filinha básica do restaurante, galera. Sim. É 1,50 pra comer lá. Então vocês já imaginam o porquê dessa fila, né? E primeiro dia de aula. Acabamos de enfrentar uma fila gigantesca. Que não era preciso. Era só chegar. Pegamos a canequinha. E o cartão. Meus cactos. Eu tô morrendo de vergonha. É tudo culpa do Lorene. Ai, ai. Culpa nada. Eu fui no inocente ali. E o Gui falou que era a fila da velha. Foi tudo culpa do Gui, na verdade. Coitado do Gui. Agora nós estamos fazendo o nosso próprio tour. Cara, esse prédio é muito lindo. Todo novinho. Olha esse corredor. Sim. Chegou o elevador. Que elevador, meu amor. Ele é lindo. Ele é elevador. Ele é elevador. Que bom. Que bom. Sim, mas eu tô inchada hoje. Você tem uma lantina lá. Que é um prédio próprio antes. Agora tem. Haha. Por que tu quer botar a vista? Galera, a vista da UFSC. Do último andar. Do último andar do prédio de cinema. Nós estávamos aguardando a apresentação dos professores. Aí estão eles se ajeitando. Hora do tour, galera. A hora da UFSC. Ela já apareceu muito. E eu agora? Eles já subiram? Já subiram. Eles foram de escada? Eu acho que eu não preciso assistir. Meu mamado favorito. Cara, tem três e um aqui. Não tem mais. Vamos subir a escadinha. Bolsonaro a você. Quem é tonta de olhar o vídeo? Onde tem uma varanda? Podia ser aberto isso aqui, né? Ou sair do outro lado. Olha isso. Podia ser aberto. Então, meu amor, é isso. Ah, esse lado aqui. Ah, tem elevador aí. Os banheiros aqui são muito bons e tem em todos os andares banheiros. Let it go. Onde é que será que eles estão? No 2. A gente tá no 1? A gente tá no 1. Não tem como a gente tá no 1. A gente tá no 1. O que é isso? A gente queria te deixar por aí. A gente tá me boicotando. A gente tá no 1. 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 Legenda Adriana Zanotto